Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para curiosidades da TV, temas que nós resgatamos, levando em conta as novelas, a programação da TV de hoje e de ontem, para pinçar esses detalhes que às vezes passam em branco numa primeira exibição, no caso da novela, por exemplo. Nesta semana, nós vamos falar de um fato pitoresco sobre o Rei do Gado, que talvez você não saiba ou não se lembre mais. Vamos lá? Antes de falarmos aqui quais são as curiosidades da TV desta semana, farei os meus pedidos de sempre. Se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e também ative no sininho as notificações do canal para que todos os nossos vídeos, quando forem publicados, você seja avisado. Tem sempre um vídeo diferente de segunda a sexta-feira, um por dia, tá? Comente aqui, sugerindo temas para nós. Quem sabe o seu tema que você sugere não é um dos nossos próximos aqui, não só nas curiosidades como nos outros programas do Observatório da TV. E também, claro, compartilhe esses conteúdos que nós fazemos com tanto carinho com outras pessoas que você sabe que podem se interessar por eles, que gostam de TV feito eu e feito você. Tá bom? A novela O Rei do Gado está no ar atualmente pela terceira vez, só no Vale a Pena Ver de Novo. Contando a primeira vez, quando ela era inédita, em 1996 e mais uma reprise no Canal Viva, em 2011, já é, então, a quinta exibição dessa história que foi criada pelo Benedito Rui Barbosa. O protagonista dessa novela é o Antônio Fagundes. Ele participa das duas fases da história. Primeiro como Antônio Mezenga e depois como Bruno Berdinazzi Mezenga, que é neto do Antônio. E é o Rei do Gado do título da história. Mais ou menos no capítulo 70, original, já que na reprise não chegamos a esse número, estamos chegando só por agora, o Antônio Fagundes, ele dá uma sumida da novela. Ele desaparece, literalmente. O personagem dele, o Bruno Mezenga, sofre um acidente com o seu avião particular. Ele está na fazenda dele do Araguaia, se eu não estou errado, e pretende viajar para uma outra fazenda que ele tem no interior de São Paulo, na cidade de Pereira Barreto. Mas, pouco depois de decolar, o avião cai. E cria-se um suspense, uma expectativa que dura vários capítulos na novela sobre o que aconteceu e, claro, se o Rei do Gado morreu. Enquanto existe uma disputa, já pensando na herança, quando o homem nem dado como morto foi, o caso da ex-mulher dele, a Leia, que é a Silvia Pfeiffer, tem gente que comemora o acidente, o tio dele que o detesta, Jeremias Berdinazzi, que é o Raul Cortez, e os que sofrem, claro, querem até encontrá-lo, fazem tudo para encontrá-lo, caso principalmente do Zé do Araguaia, seu fiel amigo e empregado, que é o Stênio Garcia, a gente fica também nessa mesma expectativa, porque o Antônio Fagundes deixa de aparecer em cenas inéditas da novela. Na época, o que foi falado nas revistas, nos jornais, foi que, como já gravava, havia muito tempo, como eu disse, ele participou da primeira fase, que dura só uma semana, mas demorou muito para ser feita, a direção do Luiz Fernando Carvalho foi muito cuidadosa nessa primeira fase, então é apenas coisa de seis, sete capítulos, mas ela demorou bastante para ser feita, a ponto da estreia da novela ter sido adiada até, em mais de um mês. E o ator, o Antônio Fagundes, ele já estava gravando havia muito tempo, e quando a segunda fase chegou, ele gravou mais ainda, porque era o protagonista absoluto, aparecia muito o Bruno Mezegas. Então, ele pediu, se fosse possível, que o Benedito Rui Barbosa desse para ele um período de férias, digamos assim, uma folga de alguns dias, para ele descansar um pouco, evitar problemas de saúde, um infarte, enfim, evitar que a situação chegasse num ponto em que ele tivesse que se ausentar por conta de problemas sérios. E o autor pensou numa solução e resolveu, então, criar esse acidente para Bruno Mezenga, o que permitiu ao Antônio Fagundes quase 20 capítulos sem gravar, sem aparecer. Durante esse período, ele até chegou a se internar num spa, no interior de São Paulo, se eu não estou enganado, e aí lá relaxou, descansou bastante, chegou até a emagrecer, o que foi muito bom para o personagem, porque, afinal de contas, ele havia ficado desaparecido, no meio da mata, sem rumo, e quase morreu. Então, era natural que esse homem tivesse emagrecido, tivesse num estado lastimável, embora tenha sobrevivido ao acidente. Então, aguarde que Antônio Fagundes volta a aparecer em O Rei do Gado, logo, e na internet, principalmente quem não se lembra mais, ou é muito jovem, não viu a novela na época, é comum que a gente veja comentários sobre que agora vai chegar aquela fase interminável de não sei quantos meses que O Rei do Gado some. Não é para tanto, tá, gente? Ele fica ausente apenas 19 capítulos. No vigésimo, ele já volta a aparecer e é encontrado vivo e levado para a fazenda dele, de volta, são e salvo. Então, não é tanto tempo assim, você que nunca viu a novela, viu? E também não foi nenhum desentendimento, o ator não pediu para sair da novela, desistiu e voltou, nada disso. Antônio Fagundes estava cansado, precisava dar uma relaxada depois de já muitos meses de trabalho e a solução encontrada para isso, já que ele era o protagonista, foi essa. Curiosamente, sem aparecer, mas por conta desse acidente, a situação que foi inventada, Bruno Mezenga talvez não seja tão protagonista da novela em outros momentos quanto é durante esse desaparecimento do personagem. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.